Pelo menos seis pessoas morreram após um ataque aéreo de Israel atingir o prédio de uma prefeitura no sul do Líbano. Agora pela manhã, entre as vítimas está o prefeito. Ao vivo da Europa, o Luca Bassani vai trazer mais informações pra gente e nos contar em qual área foram registrados esses ataques. Luca, boa tarde pra você por aí. Bom dia a você, Rafael, a todos que nos acompanham. Mais um dia de intensos bombardeios israelenses no sul do Líbano. A cidade de Nabatia ou Nabatie foi a mais atingida, com seis pessoas mortas confirmadas até agora, incluindo o prefeito desta cidade. Vale a gente ressaltar que toda essa região do sul do Líbano já está sob intenso bombardeio desde a incursão terrestre dos israelenses há cerca de duas semanas. inclusive com muitas pessoas se deslocando para a capital Beirute e até mesmo para regiões do norte do país, onde aparentemente a situação é um pouco mais segura. De qualquer maneira, o balanço das Nações Unidas é muito negativo, que revela que já 20%, uma em cada cinco pessoas dentro do Líbano, teve que se deslocar durante este período de guerra, o que é mais de 1 milhão e 200 mil pessoas e mais de 2.300 morreram. Não se faz uma diferenciação de quantos são terroristas pertencentes ao Hezbollah e quantos são civis, mas há sim a certeza que centenas de mulheres e crianças inocentes também estão entre os mortos. Ontem, o número 2 do Hezbollah, Naim Kassem, disse que a única solução para este conflito entre Israel e Hezbollah seria um cessar-fogo, mas caso o Israel preferisse continuar a guerra, o Hezbollah estaria pronto para responder. Os israelenses, por enquanto, não responderam diretamente a essa declaração, mas nós sabemos que nos bastidores, muitos países ocidentais, principalmente a diplomacia aqui da União Europeia, têm tentado selar um acordo de cessar-fogo por pelo menos três semanas entre esses dois beligerantes, dada a situação humanitária que se agrava a cada dia dentro do Líbano e também na faixa de Gaza, com a guerra continuando por lá. Tudo indica que será uma semana, um final dessa semana, agora que estamos na quarta-feira, bastante intenso e com muitas preocupações sobre a situação da população libanesa que mais uma vez se vê incluída em uma guerra. Valeu, Luca. Luca Bassani conversando com a gente sobre a violência no Oriente Médio, ao vivo e direto da Europa.